Oi pessoal, olha aqui eu, Elzinha, Lolo Campos E eu tô aqui pra falar do meu visu, do meu cabelo Pra quem não sabe, vai ficar subindo agora Eu tinha o cabelo praticamente na cintura E eu fiz a loucura de cortar meu cabelo aqui Ai meu Deus Não gente, mas é brincadeira Eu amei meu cabelo assim, é muito mais prático E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi todo o processo Então, o processo que a gente tá utilizando aqui, Lolo O seu cabelo chama-se ombre hair O diferencial do ombre hair com as marcas californianas Que a gente ouve muito falar É que ombre hair fica um trabalho mais fino Um trabalho mais delicado Não tem aquelas mechas marcadas Isso torna um diferencial, né? Não tem aquelas mechas com as marcas californianas Aí pessoal, terminamos Semana que vem tem mais, tá bom? E aí, Lolo vai ficar assim agora Não é, Lolo? Opa Tô brincando Tô com medo Tô com medo E aí, Lolo vai ficar assim agora E aí, Lolo vai ficar assim agora Legenda por Sônia Ruberti 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 Gente, eu doei meu cabelo por uma instituição de mulheres com câncer Então eu acabei mudando o visual, deixando alguém feliz e eu espero que eu consiga incentivar alguém a fazer isso também porque eu acho uma ação muito bonita E é isso, 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 valeu, tchau!